Oi meus amores, hoje aqui na Magazine Luiza tem fritadeira por R$ 399,90 TVLC de 32 polegadas, R$ 1.249 Gente, refrigerador Panasonic, 387 litros, R$ 2.999 à vista no Pix No cartão R$ 3.099 ou em R$ 24 de R$ 146 É frost free, não precisa descongelar Tem também essa de R$ 3.299, 371 litros ou em R$ 24 de R$ 156 Vamos usar móveis para a cozinha, sala, quarto Se gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se para me acompanhar E se gostar, deixa o like E olha, tem liquidificador, espremedor, tudo na promoção Escovas R$ 149,90 E olha pessoal, por aqui tem batedeira R$ 116,90 Máquina para costurar Tem essa de R$ 1.309, R$ 1.399 e R$ 1.439 São portáteis Jogo de panelas E olha gente, que lindas Antiaderentes Tampa de vidro Vem utensílios domésticos R$ 329,90 Lembrando que eu faço tudo em outras lojas, supermercados Para comparação de preços Esse jogo é R$ 329,90 Gente, tem vários aparelhos de jantar Canequinhas R$ 29,90 Esse jogo de vidro Para tomar aquele cafezinho Jogo de copos R$ 29,90 Seis peças Aparelho de jantar e chá R$ 299,90 Tem o liso Tem o liso aqui R$ 299,90 E esse biona R$ 199,90 Em cerâmica Tem esse outro jogo por aqui R$ 299,90 Jogo de copos R$ 69,90 R$ 6 peças E olha aqui São de taças Tem a partir de R$ 99,90 Jogo de panelas R$ 109,90 São antiaderentes Panela elétrica Para fazer arroz Pessoal Ela vem um acessório R$ 233,90 Jogo de panelas R$ 599,90 R$ 5 peças Fundo em indução Esse é Brinox Gente, fone elétrico R$ 599 É o de 40 litros Função dourar Desligamento automático Vem acessório Deixa nos comentários De qual cidade Vocês nos assistem É muito bom Saber de onde Que vocês nos acompanham Micro-ondas 23 litros R$ 734,00 Esse é Electrolux Gente É uma sugestão Deixada nos comentários Para trazer Armário de Cozinha Luciane Esse hoje Está R$ 1.799 Ele custa R$ 2.014,88 Pode parcelar em R$ 18 De R$ 109,61 Tem aéreos com nicho Para forno elétrico Micro-ondas Balcão Porta espelhada Por aqui também Eu encontrei Forno elétrico De R$ 489,90 Esse é o Real Clean Tem esse daqui Da Fischer R$ 939,90 Gourmet Tem função grill Lembrando que Quando eu vou em supermercados Também mostro para vocês Essa é a cozinha Neo Jazz Da Itatiaia A Itatiaia Gente Vem de aço E madeira E olha que cozinha linda Paneleiro com nicho R$ 1.376,48 Também vem com aéreos Que tem nicho Armário de geladeira No balcão É opcional R$ 448,00 Com tampo Com top R$ 1.102,00 Cinco bocas braçemp É o Active Mesa pessoal R$ 1.790,88 Com seis cadeiras Mesa Capesberg Com seis cadeiras estofadas Hoje R$ 3.230,90 Fique ligadinho Que tem dia Que está R$ 2.700 Já achei até de R$ 1.900,00 Tem dia Que baixa os preços De armários de cozinhas De mesas Outros de sofá Vamos usar guarda-roupas E sofá também Cozinha Nasher R$ 2.269,90 100% MDF Paneleiro e aéreos Armário de geladeira E tem um balcão Com a cestão organizadora Forno elétrico R$ 1.669,00 Esse é de embutir Da Fisher Tanquinho 578,10 kg Sugar Colomark 839,16 kg Lavadora de roupas R$ 1.889,9 kg Gente Esse ano As coisas subiram bastante Mas tem dia Que ainda acho promoção Essa é de R$ 2.399,14 kg Electrolux Tem filtro Que retém fiapos Dispenser Auto-limpante Se vocês conhecem loja Que tem produtos Mais baratos Deixem nos comentários Assim ajuda Quem está pesquisando Aqui é ar-condicionado Esse é o armário De cozinha Polimã Paris Paneleiro com nicho Aéreos Balcão R$ 1.230,88 Ó em 18 R$ 75,00 Desse armário Gente Também tem no branco Forno elétrico Da Fischer 808 Tem função grill Geladeira de 300 litros 3044 Prateleiras removíveis Gravitão Hortifruti E sistema Frostfree Que não precisa Descongelar É uma das queridinhas Aqui do canal Sempre tem alguém Que deixa sugestão Eu agradeço A vocês que participam Que deixam dicas Curtidas Muito obrigado Sofá 1799 Retrate reclinável Três lugares Tem também aqui uma poltrona De 399 Decorativa Mesa de centro 124,90 Patrimar Sofá cama Prime Vem com as almofadas 1834,90 E é reclinável Gente Conjunto de sofá Dois e três lugares Tem dele de outras cores Também compartilho De outras lojas 2238,88 É o Marcelia Eu agradeço Também Aqueles que tem Compartilhado Os nossos vídeos Com seus amigos E familiares Pra que alguém Conheça O nosso canal Routine de tudo um pouco Como a das 709 Era plaque Duas portas Gavetas Colchão de solteiro 255,90 Tem também esse de casal Pra quem está pesquisando Imóveis pra quarto Vou mostrar alguns Mas tem mais vídeos Aqui no canal A base Pra cama box 402,08 E o colchão casal 940,80 Cômoda com gaveta E chave Nicho 619 Tem vários guarda roupas Por aqui Vou mostrar alguns Esse é capisberg E olha Gente Combina bastante Com a cômoda Vou abrir Pra quem não conhece Quem acompanha o canal Já sabe Que sempre abro Os armários Os guarda roupas 1566,88 Tem outros por aqui E olha Gente Colchão Quin size Molas em sacadas 1365,28 E base 649,60 Mais um guarda roupa Com portas Batentes 1454,88 Tem gavetas Deixa nos comentários O que você quer ver No próximo tour Também compartilha De outras lojas Tem essas guarda roupas Também modulado Tem a cama E olha Gente O guarda roupa É de casal Quatro portas 3584,90 1,18 De 218,42 Tem portas de correr Aproveitando Aproveitando Jogo de lençol 29,90 Solteiro Três peças Tem manta Casal De 59,90 Travesseira A partir de 26,90 E olha Jogo de cama O guarda roupa Tem a mesinha Lateral De cabeceira Box Para colchão 64,88 E colchão 1,183,90 Cobertor 139,90 Voltou no inverno Gente Faz aquele friozinho Vamos pesquisar Já cobertou Fica bem mais caro No inverno Ventilador 99,90 Aí no saldão Aqui tem esse rack Com tom rosa Suzerido Para uma escrita 635,90 Modelo retrô Se você ainda não for inscrito Inscreva-se Para não perder Nenhum dos nossos vídeos TV 50 polegadas 4K LG 3.170 Se você gosta desse tipo De vídeo De pesquisar preços Como eu Que amo pesquisar Para economizar Deixe sua curtida Assim eu compartilho Mais vídeos Como esses Entendendo Que vocês estão gostando Fogão 1.364 E é isso Meus amores Que pude mostrar Para vocês Espero que tenham gostado Se gostou Nos acompanhe Para mais novidades Obrigado E até o próximo vídeo